Go for Gold Fala galera, seja bem-vindos a mais um Drops, eu sou o André Maciel e nesse vídeo você confere todas as novidades do mundo dos games, então vem comigo. A primeira notícia do Drops de hoje é bem engraçada. Uma senhora chinesa acabou confundindo uma estátua de League of Legends do campeão Garen que estava erguida em frente ao Malahouse com o general lendário Guan Yu. Aí o que essa senhora fez? Ela chegou e se ajoelhou e prestou reverências e depois fez oferendas pra essa estátua e rezou lá e tal. Isso é muito engraçado, já pensou se isso acontece aqui no Brasil? Mas isso não vai acontecer porque eu acho que não tem nenhum personagem erguido na frente de alguma Malahouse. Aqui no Brasil foi a época que as Malahouses eram muito fortes e atraía muitos gamers, né? Hoje em dia cada um joga na sua casa normalmente e é bem raro alguém pra uma Malahouse jogar, a não ser que seja em Corujão e etc. Mas aconteceu esse fato muito curioso e engraçado, porque o Garen realmente parece muito com essa figura lendária que se chama Guan Yu. A próxima notícia é sobre Final Fantasy XV e pra você que é jogador de PC que espera que esse game saia pra PC. O diretor do jogo acabou anunciando que se houver uma versão pra PC, ela vai ser o mais diferente possível das versões de console. Mas que existe sim essa possibilidade para os PC Racers, né? PC Master Racers, quer dizer. Além dessa notícia, ele confirmou DLCs para o segundo semestre após o lançamento do game. Eu particularmente não gostei muito dessa notícia do jogo ser diferente do jogo de console. Seria legal que todo mundo pudesse ter acesso ao mesmo jogo, igual, e que as DLCs que fossem trazer algumas modificações saíssem para todas as plataformas. E você? Você quer o Final Fantasy XV pra PC também? Deixa aí nos comentários. Galera, é isso aí. O Drops de hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho